Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e eu vou dar mais uma aula de matemática para vocês. O assunto agora é análise combinatória. Então vamos começar com o princípio fundamental da contagem. O formato dessa aula vai ser um pouco diferente do formato das aulas anteriores, porque aqui eu vou trazer um monte de problemas, questões e eu vou apresentando a matéria para vocês de acordo com a resolução de cada questão. Beleza? Então vamos lá. Problema 1. Eu tenho três camisas e duas calças. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? Bom, a resolução desse problema vai ser uma base para a gente resolver os próximos problemas que vem em seguida. Então o que a gente vai fazer? A gente tem três camisas e duas calças. Como que a gente vai fazer para calcular as formas diferentes de me vestir? Se eu pegar a primeira camisa, a gente consegue ver que a gente vai ter duas opções de me vestir, uma com a primeira calça e outra com a segunda calça. Se a gente pegar e vestir a segunda camisa, a gente vai ter duas opções também, com a primeira calça e a segunda calça. E a mesma situação se a gente vestir a terceira camisa. Então a gente vai ter que o número total de formas diferentes que eu possa me vestir vai ser duas para a primeira camisa, duas para a segunda camisa, duas para a terceira camisa. Então a gente vai ter que o número total de formas vai ser três vezes dois, que vai ser igual a seis. Eu falei que essa é uma resolução que vai ser base para as próximas resoluções. Então a gente pode generalizar essa resolução da seguinte forma. Se eu tiver um número x de camisas e um número y de calças, a gente vai ter que o número total de formas diferentes que eu posso me vestir vai ser x vezes y formas. Beleza? Então agora vamos para o problema número dois. A gente tem que o Roberto está com fome e ele tem duas opções de refeições. Ele vai poder escolher uma refeição salgada ou uma refeição doce. Veja bem, ele não pode escolher as duas ao mesmo tempo. Ele tem que escolher somente uma dessas opções. Se ele escolher a refeição salgada, ele vai ter que escolher um tipo de salada, e um tipo de carne. E se ele escolher a refeição doce, ele vai ter que escolher um sabor de sorvete, um sabor de caldo. De quantas formas diferentes Roberto pode comer? Beleza. Então a gente consegue ver que esse problema é um pouquinho mais complexo que o problema um. E para a gente conseguir resolver ele, a gente vai ter que primeiro ver uma diquinha, que é essa aqui. Se a gente tiver ou, a gente vai somar, e se a gente tiver um e, a gente multiplica. Beleza. Vamos voltar primeiro no problema número um. Lá a gente viu que a gente tem que escolher uma camisa e uma calça. Então como a gente tem um e ali, pela diquinha, a gente viu que o e multiplica. E foi o que a gente fez nesse problema um aqui. A gente multiplicou o número de opções da camisa com o número de opções de calças. Já nesse outro problema aqui, a gente conseguiu ver que o Roberto vai ter duas opções. Ele vai poder escolher a refeição salgada ou a refeição doce. Então a gente vai ter que dividir o problema em dois casos. O primeiro caso é quando o Roberto escolhe a refeição salgada. E o segundo caso é quando o Roberto escolhe a refeição doce. Beleza. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente tem duas opções. A refeição salgada ou a refeição doce. Então para a gente calcular o número total de opções, a gente vai ter que calcular o número de opções para o prato salgado. E depois calcular o número de opções para o prato doce. E somar esses dois valores para ter o número de possibilidades final. Beleza. Então a gente vai começar calculando o número de pratos salgados que a gente consegue formar. Para preparar um prato salgado, a gente vai precisar escolher o tipo de salada e o tipo de carne. Como tem um I aí, a gente vai multiplicar. Então vai ser dois tipos de salada vezes quatro tipos de carne. Dois vezes quatro. Agora a gente vai calcular qual o número de possibilidades para a gente formar o prato doce. No prato doce a gente vai ter que escolher um sabor de sorvete e um sabor de caldo. E pela dica ali, como tem um I, a gente vai ter que multiplicar. Então a gente vai ter que multiplicar os três tipos de sabor de sorvete vezes dois tipos de sabor de caldo. Beleza. A gente calculou quantos pratos salgados a gente consegue formar e quantos pratos doces a gente consegue formar. Só que como a gente dividiu nesses dois casos, e é um caso ou o outro, a gente vai ter que somar esses dois valores que a gente encontrou. Para, no final das contas, a gente descobrir o número total de formas que o Roberto pode comer. Que vai dar 14. Show. Então agora vamos para o problema número 3. Já vou adiantando. O problema número 3 é o último problema da aula, mas ele é um problema bem grande. Eu dividi ele em várias letras. Então vai ter letra A, B, C e assim por diante. Então vamos lá. Quantas placas de automóveis conseguimos fazer no seguinte formato? A, B, C, 1, 2, 3, 4. Então ele quer placas em que as três primeiras casas são letras e as quatro últimas casas vão ser números. Então na letra A a gente consegue ver aí que ele não está colocando nenhuma restrição. Ele só está falando que para as letras a gente pode usar qualquer uma das 26 letras do alfabeto e para os números a gente pode usar qualquer algarismo. Então, no final das contas, a gente vai calcular o número total de placas, já que não tem nenhuma restrição aí. Para calcular o número total, a gente vai ter que primeiro começar pelas letras. Para a primeira casa, quantas opções de letras a gente vai poder colocar ali? Bom, como ele não tem nenhuma restrição para a primeira casa, a gente vai poder colocar qualquer uma das 26 letras. Então, para a primeira casa, 26 possibilidades. Para a segunda casa vai ser a mesma coisa, porque não tem nenhuma restrição também. Então pode ser qualquer uma das 26 letras. Então, 26 possibilidades. Para a terceira casa vai ser a mesma coisa. Agora vamos para os números. Bom, também não tem nenhuma restrição e pode ser qualquer um dos 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. 10 dígitos possíveis. Então, para a primeira casa a gente vai ter 10 possibilidades. Para a segunda casa vai ser a mesma coisa, porque não tem restrição também. Então, 10. 10 e 10. Então, como a gente vai ter que escolher uma letra para a primeira casa e uma letra para a segunda casa e uma letra para a terceira casa e um número para a primeira casa e assim por diante, a gente vai ver que são sequências de is. Então a gente vai ter que multiplicar todos esses números. O resultado do total de placas que a gente consegue formar vai ser 26³ vezes 10⁴. Beleza. Então, agora vamos para as próximas letras do problema 3. As próximas letras vão ter algumas restrições. Por exemplo, a letra B. Nessa letra, a gente vai querer calcular o número de placas com as mesmas condições da letra A. Ou seja, as letras têm que ser alguma das 26 letras do alfabeto. E os números podem ser qualquer algarismo de 0 a 9. Beleza. Só que ele coloca uma restrição de que a placa não pode ter 0, 0, 0, 0. A gente vai chamar esse tipo de placa de placas zeradas. Então, a gente não quer as placas zeradas. Só que, como a gente consegue calcular o número de placas zeradas, a gente vai usar a seguinte estratégia. Na letra A, a gente calculou o número de placas totais. Então, a gente tem o número total de placas. E como a gente consegue calcular o número de placas desfavoráveis, que são as placas zeradas, a gente consegue descobrir qual é o número de placas favoráveis. Só fazer essa manipulação da equação. A gente vai ter que o número de placas favoráveis vai ser o número total de placas menos o número de placas desfavoráveis, que são o número de placas zeradas. Beleza. Então, vamos calcular o número de placas zeradas. Para calcular isso, a gente vai ter que... A gente vai ter que, primeiro, escolher quais vão ser as letras das primeiras três casas. A gente viu que, para a primeira casa, a gente vai ter 26 possibilidades, porque pode ser qualquer letra do alfabeto. Para a segunda casa, como não tem nenhuma restrição para as letras, a gente vai ter 26 possibilidades também. E, da mesma forma, para a terceira casa, a gente vai ter 26 possibilidades também. Só que a parte dos números está fechada já. A gente sabe que vai ser 0, 0, 0, 0. Então, a gente vai ter só uma possibilidade para cada caso dos números. Vai ser 0. Então, vai ficar 26 vezes 26, vezes 26, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, a gente vai ter que vai ficar 26 ao cubo. Esse é o número de placas desfavoráveis. Aqui, na equação, desfavoráveis. A gente tem que o número de placas totais vai ser esse valor aqui, que a gente calculou na letra A. Então, para descobrir o número de placas favoráveis, a gente só vai jogar naquela equação ali e descobrir que o número de placas favoráveis é 26 ao cubo, vezes 10⁴, menos 26 ao cubo, que é o número de placas desfavoráveis, chegando nesse resultado aqui. Beleza. Então, agora vamos para a letra C do problema 3. Quantas placas a gente consegue formar sem que haja repetição de qualquer caractere? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não pode repetir nenhuma letra e não pode repetir nenhum número. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Para a primeira casa, que vai ser uma letra, a gente não vai ter nenhuma restrição, porque a gente não escolheu nenhum caractere ainda. Então, a gente vai ter 26 opções para a primeira letra. Só que para a segunda casa, que é uma letra também, a gente teria 26 possibilidades de letra para colocar aí. Só que, como a gente já escolheu uma letra para ficar aqui na primeira casa, a gente não pode repetir ela. Então, ela não é mais uma opção para a gente colocar na segunda casa. Então, na segunda casa, vão ter 25 opções de letra, não mais 26. Agora, na terceira casa, como a gente já escolheu duas letras, a gente vai ter 26 possibilidades menos as duas possibilidades de letras que a gente já escolheu. Então, a gente vai ter 24 possibilidades. Show! Já foi a parte das letras. Agora, vamos para a parte dos números. Como que a gente faz para calcular sem repetir números? Da mesma forma que a gente fez com a primeira casa das letras, na primeira casa dos números não tem nenhuma restrição, porque a gente não escolheu nenhum número ainda. Então, a gente vai poder escolher qualquer um dos 10 caracteres. Bom, agora, para a segunda casa, como a gente já escolheu um número para a primeira casa, a gente não vai poder repetir ele. Então, ao invés de a gente ter 10 opções, a gente vai ter 9. E para as próximas casas, a gente vai ter 8, porque a gente já escolheu 2 aqui. E para a última casa, como a gente já escolheu 3 números, a gente vai ter 7 possibilidades. Show! Agora, é só usar aquela regrinha do I para multiplicar. A gente vai ter que multiplicar todos esses valores para chegar nesse resultado aí. Agora, vamos para a letra D. Nessa letra, a gente vai querer calcular o número de placas de forma que o segundo e o último número sejam pares e que não haja repetição de qualquer caractere. Então, a gente vai ter aquela mesma restrição da letra C, que não pode repetir nenhuma letra, nenhum número. e, além disso, o segundo número da placa e o último número da placa vão ter que ser par. Beleza! Então, vamos calcular isso aí. Como a gente não tem nenhuma restrição nova para a parte das letras, a gente vai calcular essa parte da mesma forma que na letra C. Então, vai ficar 26 vezes 25 vezes 24. Agora, para os números, a gente vai ter uma restrição específica para duas casas, a segunda e a última. E, quando o problema der uma restrição específica para algumas casas só, a gente vai ter que começar a distribuição de opções por essas casas. Então, vamos começar pela segunda casa, já que ela tem a restrição de ser par. Então, para a segunda casa, a gente vai ter cinco opções, porque a gente vai ter cinco números pares para colocar, né? O zero, o dois, o quatro, o seis e o oito. Cinco possibilidades. Então, para a segunda casa, a gente vai ter cinco opções. E, para a última casa, como ela tem que ser um número par também, a gente teria cinco opções. Só que, como a gente já usou um número par na segunda casa, a gente não pode repetir ele. Então, a gente vai ter quatro possibilidades para a última casa. Agora, a gente vai ver quantas possibilidades sobraram para as outras duas casas de números. Então, para a primeira casa ali, a gente vai ter quantas opções? Bom, a gente só usou dois números até agora. Então, se a gente teria dez possibilidades e a gente só usou dois números e a gente não pode repetir eles, a gente vai ter oito possibilidades para a primeira casa. E, com o mesmo raciocínio, a gente vai ter que, para a terceira casa, a gente vai ter sete opções. Então, multiplicando esses valores, a gente vai chegar nesse resultado aí. Chegamos, então, na letra E. Aqui, a gente vai ter que calcular o número de placas em que o primeiro número vai pertencer a esse conjunto aí, oito, nove ou zero. O último número vai ter que ser par e, além disso, não pode repetir nenhum caractere. Então, qual é a ideia? Não vai poder repetir nenhuma letra, não vai poder repetir nenhum número e, além disso, o último número vai ter que ser par e o primeiro vai ter que ser oito, nove ou zero. Beleza, então vamos calcular isso aí. Bom, da mesma forma que a gente fez na letra anterior, não tem nenhuma restrição nova para as letras. Então, a gente vai calcular a parte das letras da mesma forma que os exercícios anteriores. 26 possibilidades para a primeira casa, 25 para a segunda, 24 para a terceira. Tranquilo. Agora, vamos para a parte dos números. Essas sim têm umas restrições novas. Então, como que a gente vai fazer? Eu falei para vocês que sempre que o problema der uma restrição para algumas casas só, a gente tem que começar olhando as opções das casas que têm restrição. Só que como que a gente vai fazer quando tem duas restrições diferentes? Bom, nesse caso, a gente vai ter que escolher a restrição que restringe mais. Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem que a primeira restrição ali na primeira casa, a gente vai poder colocar só três números diferentes, enquanto na última casa a restrição vai deixar a gente colocar cinco números diferentes. Então, a gente consegue ver que na primeira casa, como a gente tem menos opções de números, é uma restrição que restringe mais. Então, a gente vai ter que começar por ela. Beleza, então, começando por ela, a gente vai ter três opções para a primeira casa. E quantas opções ficam para a última casa? Aí é que fica a dúvida. Porque vamos pegar, por exemplo, se a gente escolher o número nove para a primeira casa. Se a gente escolher o nove para a primeira casa, a gente não usou nenhum número par. Então, para a última casa, a gente vai ter ainda os cinco números pares para escolher. Só que, se a gente colocar ao invés do nove, na primeira casa a gente escolher o número oito, a gente vai ter escolhido um número par. E agora, na última casa, a gente não vai poder ter cinco opções para os números pares, porque a gente já vai ter usado um. Então, a gente vai ter que dividir em dois casos. No caso em que o primeiro número é o nove e no caso em que o primeiro número é um número par. Ou seja, no caso em que ele é oito ou zero. Beleza. Então, vamos primeiro calcular o número de possibilidades do primeiro caso. Se a primeira casa tem o número nove, a gente só tem uma possibilidade para ela. E, como a gente não usou nenhum número par, a gente vai ter cinco opções de números pares para colocar na última casa. Show! Agora, para as outras duas casas, a gente vai ter quantas possibilidades? Bom, para a segunda casa, a gente teria dez opções de números para colocar. Só que, como a gente já usou dois números, um na primeira casa e outro na última casa, vai sobrar oito opções para a gente colocar na segunda casa. Da mesma forma, a gente vai chegar que tem sete opções para a gente colocar na terceira casa, já que a gente já usou três números, um na primeira, um na segunda e um na última. E, com isso, a gente vai chegar que, para o primeiro caso, a gente vai ter esse número de opções. Agora, para o segundo caso, vai ser um pouquinho diferente, porque, na primeira casa, a gente vai ter duas opções, porque ela vai ser um número par. Vai ser o número oito ou o número zero. E, como a gente usou na primeira casa um número par, quando a gente for olhar para a última casa, a gente vai ver que vão sobrar só quatro opções, porque a gente já usou um número par. Então, vai ficar dois vezes quatro e, quando a gente for analisar para as outras duas casas, vão sobrar oito opções para a segunda casa. E, da mesma forma, sete opções para a terceira casa. Calculando isso aí, a gente vai ter esse número de possibilidades aí. Agora, como a gente dividiu o problema em dois casos diferentes, a gente vai ter que lembrar daquela regrinha lá, aquela dica. o ou soma e o e multiplica. Aqui, a gente vai ter que vai ser o primeiro caso ou o segundo caso. Então, como é ou, a gente vai somar os dois resultados. Então, no final das contas, a gente vai ter que o número de possibilidades de placa para a letra e vai ser essa aí. Beleza? Bom, sobre o princípio fundamental da contagem, era isso que eu queria passar para vocês. e o que eu quero sugerir para vocês? Assistam esse vídeo mais algumas vezes para vocês terem certeza que entenderam o que fazer em cada tipo de exercício e depois é pegar bastante questão para fazer. Então, eu quero deixar um convite para vocês para assistirem um vídeo de resolução de questão dessa matéria. A gente vai fazer uma continuação desse problema 3 que vai ser a letra F e vai ser um tipo de questão que aparece bastante em vários vestibulares. Então, eu recomendo vocês assistirem. Beleza? 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 Beleza?